Ministério de Música, vamos cantar. Graças a Deus. Derrama sobre mim Vamos nas palmas? Meu Espírito Senhor Vem preencher meu coração Faz-me forte e fiel Um servo teu Derrama Derrama sobre mim Meu Espírito Senhor Vem preencher meu coração Faz-me forte e fiel Um servo teu Tudo amaneceu sobre mim E me retirou da escuridão Deu-me mão de voz de profeta Deu-me um coração adorador Tua mão de amor Tua mão desceu sobre mim E me retirou da escuridão E me retirou da escuridão Deu-me mão de voz de profeta Deu-me um coração adorador Amorador 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 Obrigado.